A justiça derrubou a resolução da CEINFRA, que suspendia a operação de todas as linhas pela aviação Gardênia. A justiça derrubou a resolução publicada pela CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais, que suspendia a operação de todos os 34 contratos da aviação Gardênia por 90 dias. A decisão foi da segunda vara empresarial da comarca de Belo Horizonte, que determinou a suspensão da resolução da CEINFRA pelo prazo de 90 dias, tempo para que a empresa que está em recuperação judicial possa resolver as questões pendentes no que diz respeito às vendas dos ativos e regularização de suas atividades. Ainda conforme a decisão, durante esse período a CEINFRA não poderá realizar a transferência das linhas para outras empresas do mercado, suspender de qualquer modo os contratos de concessão e instaurar procedimento licitatório em relação às linhas operadas pela Gardênia sob pena de multa diária. Com a decisão da justiça, CEINFRA disse que avaliará as medidas cabíveis e adotará as medidas necessárias, e ressaltou que a medida de suspender todos os contratos da Gardênia se deu, pois a empresa não se manifestou dentro do prazo estabelecido, que já havia sido dado pelo governo estadual. Em nota, a Expresso Gardênia negou que não tenha se manifestado dentro do prazo e que encara com estranheza e preocupação a emissão do decreto da CEINFRA que havia suspendido todas as demais linhas. Após o governo de Minas suspender todas as linhas da empresa, funcionários da Gardênia protestaram em Pouso Alegre. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, com a decisão, novas demissões iriam acontecer. Lembrando que a empresa já demitiu 200 pessoas desde o mês de fevereiro. Caso a resolução da CEINFRA não tivesse sido suspensa pela justiça, todos os 34 contratos e 78 serviços da aviação Gardênia seriam transferidos para outras quatro empresas. A medida era um desdobramento da Operação Ponto Final, que deflagrou ações de fiscalização em abril e maio para apurar irregularidades na prestação do serviço de transporte intermunicipal pela empresa. Durante as abordagens, fiscais do governo de Minas retiraram de circulação 34 veículos em decorrência de problemas mecânicos e irregularidades em itens de segurança e documentação, além de descumprimento do quadro de horários.